Caros colegas, esta é uma data especial, 18 de outubro, dia do médico. Imagino que muitos não tenham ânimo nem motivos para festejar. Afinal, vivemos um momento de turbulência social sem precedentes. Estamos todos envolvidos, como sociedade brasileira, em uma grave crise política e econômica. Com ausência total de princípios morais e éticos. Nosso trabalho é apenas valorizado por aqueles que nos procuram no momento difícil da doença. Governantes e gestores do sistema público de saúde demonstram extrema incapacidade gerencial. Não reconhecem a importância do nosso trabalho. E de maneira assintosa, procuro transmitir para a sociedade que o médico é responsável pelas deficiências no atendimento à população. Contratos precarizados, terceirizados, remuneração aviltante e más condições de trabalho comprometem o exercício ético e de qualidade da medicina. Olhando assim, parece que existe pouco para ser comemorado. Mas devemos nos lembrar que permanecem no dia a dia o sabor das vitórias. Do sentimento do dever cumprido, do aperto de mão emocionado, do abraço apertado e caloroso e do sorriso amigo e agradecido. Os sorrisos amplos e sinceros de nossos pacientes nos farão concluir que, apesar de tudo, vale muito a pena ser médico. Sim, há razões para comemorar. Feliz Dia do Médico é o que desejamos todos nós do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.